A Lua é a audiência do YouTube! Esse vídeo é para vocês também! Ok, vamos lá? Hoje um vídeo bem legal, bem interessante. Vamos falar um pouco sobre conserto de fita de dado de backup. Na verdade, conserto de fita de backup. Você que tem uma LTO 3, LTO 4, LTO 5, LTO 6, que acabou a garantia. De repente, você pode mandar para a gente poder consertar para você. Ou até a fita DAT. Ok, vou mostrar aqui algumas fitas que nós temos aqui, selecionadas aqui. Alguém vai reconhecer aí a famosa DAT 72. Isso vendeu muito. Tem muita gente que usa isso até hoje. É um sistema robusto. Nós temos um antigo DLT, galera. Esse aqui é uma VS 160. Uma DLT. Essa aqui é da Dell. Vocês podem ver. Nós temos aqui uma LTO 2. Também coisa antiga. Essa aqui é uma máquina de mais ou menos uns 12, 13 anos ou até mais. Essa é a IBM. Nós temos aqui uma HP. LTO também. LTO 2. Externa. Essas aqui são internas, ok? Fica dentro do servidor. No espaço de 3,5 polegada. 3,5 polegada. Isso aqui fica dentro do servidor. Essa aqui, ela fica fora. Ela é externa. Então tem essa aqui, LTO 2. E nós temos essa IBM aqui, maiorzinha, mais robusta. LTO 3. E nós também damos manutenção no Tape Library. Você que tem uma Tape Library, que você vai fazer backup lá com 8 cartuchos, até mais cartuchos. Nós também damos manutenção. E vamos falar coisa interessante, importante hoje, para você poder entender como que funciona o nosso serviço. Vamos lá. Eu não vou colocar valores hoje. Porque se eu colocar valores, amanhã pode alterar, então vai ficar ruim, vai ficar chato que mudou o valor. Mas o nosso site tem os valores e você pode ligar para a gente também. Mas até um certo valor, que corresponde a 95% dos consertos, dos valores e dos custos de manutenção, nós colocamos que tem que vir o seu drive com a sua pré-aprovação. O que quer dizer isso? Você vai mandar a unidade sabendo que até X valor nós vamos consertar. Então, você está sabendo. Até tal valor, você manda a sua unidade sabendo que vai ser consertado com a sua pré-aprovação. Mas o que nós fizemos também? Quando o valor fica mais alto, que aí é uma situação que acontece pouco, mas acontece de vez em quando. Eu vou pedir a sua aprovação. Mas se você não aprovar, vai ter um valor de orçamento. E por que tem isso, gente? Veja bem. Para o técnico dar manutenção nesse drive, ele tem que ter... Nós temos que ter as peças para dar manutenção. Cabeça, fonte, placa, mecanismos, engrenagens, um tanto de peças, controladoras. E tem que consertar o seu drive primeiro. Vou fazer backup. Depois do backup pronto. Deu certo. Tudo ok. Aí eu sei o que aconteceu. A cabeça precisou de reparo. A placa precisou de reparo. A sua fonte deu problema e tem que comprar a nova. Aí eu sei o que aconteceu. Mas antes disso, não tem como saber o que aconteceu. Mas o que acontece é o seguinte. Estou te explicando. Eu tenho que consertar primeiro para depois saber o que aconteceu. Não tem como olhar para ela assim. Ah, não. Isso aqui é igual, por exemplo, uma impressora. Não. A cabeça dela está com problema. Ah, não. Isso aqui é... O cartucho acabou. Não é uma coisa simples. Porque eu tenho que consertar a sua unidade. Fazer backup. Ter certeza que é só aquilo. Para depois falar, ó. Preciso trocar a cabeça. Ou precisou fazer o reparo na cabeça. Ou precisou de reparar a sua fonte. Então, esse que é o problema. E, por exemplo, hoje nós estamos agora aqui. Hoje é 8 de fevereiro de 2018. Há umas unidades, dessa aqui é 13 mil reais. É 15 mil reais. Se for tape library, só a unidade sem o drive de backup lá é 18 mil, é 20 mil reais. Então, não é tão barato. E o conceito realmente, geralmente, fica bem mais barato do que isso. Tá? Então, o que acontece? Muita gente no mercado aí não cobra orçamento. Mas nós já recebemos máquinas que, infelizmente, por não cobrar orçamento, pessoas tiraram peças que estavam boas. E colocaram peças ruins. Isso, infelizmente, acontece. Então, para um não pagar pelo outro, porque você não te cobra orçamento, esse gasto que eu vou ter, eu vou ter que embutir no custo de um outro cliente que vai pagar. E eu não acho justo isso. Eu acho justo o quê? Porque vou consertar a sua unidade, eu vou cobrar de você. A unidade é sua, não é de outro cliente. Então, nós trabalhamos dessa maneira. Mandou para a gente, já tem que vir com o valor pré-aprovado. Tá? Acima daquele valor, vou pegar a sua aprovação. Se você não aprovar, vai ter um valor de orçamento. Isso é combinado, nós fomos conversando, te mando um e-mail para ficar documentado. Mas o serviço fica muito bom. Dificilmente vai dar algum problema. Dura anos e anos o conserto. E, proporcionalmente, vale bem a pena o conserto das unidades. Tranquilo? Em princípio é isso. Se tiver dúvida, pergunta nos comentários. Por favor, por favor, registre-se, inscreva-se no nosso canal. Gostou do vídeo? Dá um joinha para fortalecer no nosso canal. Agradeço demais a audiência. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.